Essa é a saga da língua, o meu papo, aqui a capa, um a três né, essa edição aqui né, essa é a edição Mitte Nightmare, é a 525 Art Origins 97 versão número 1, isso aqui custa R$40,00, de 99.90, mas tem lá uma promoção acho que por, não sei, por, nem sei por, tinta e pouco. Roteio por favor, licença, né, Mike Wayne, ah, vamos botar contada, né, no meu... o papel é o suficientinha McQuade, Colette Morris, Marquina Miller, Jeff Johnson, artista David Moore, Robert Ford Porter, o Zubar tá é, esse mundo só dos anos 90, 96, tá, aqui né, a minha história tá, a amiga, eles não vão se tá, então, eles não se conhecem, o Batman ali não vai se conhecer, né, a minha vida também, aí o Sub, eles vão tá, então com a minha, tá aqui, contato de Marte, né, aí quem vê esse meu Superman, aí, que vai, então ele vai entrar no Batman, atrás do meu que tá com esse cabelo bem, então bem legal, e aí eles vão atrás do resto da amiga, né, então, aqui no meu 2, aqui o Cosa de Marte, não, aqui né, tem essa questão aqui que parece, parece que tem uma voltagem do... E aí, ó, a gente vai ter, esse vilão, né, o Tuto Destino, o Kylo Ren, né, ele vai tá desenhando, o Kylo Ren, mas isso aí fica bem, né, o Aquaman, né, eles vão dar de volta ao Aquaman, o Ali vai trazer o do Kylo, ver se ele vai subir, né, o Densivinão, né, bem, então a liga vai se unir pela, que eles vão sair, mas vão tá, eles vão tá com a Mickey, então, até lá, eles vão virar esses seis, né, então, bem, tem, eu senti a Marte, bem nos noventa, sumindo, dando esse cabelo, né, então, a fase desse, a fase, né, aqui, né, como é, aqui de arranco, então, aqui, aí, ó, tem esse também, esse C, aí, ó, aí, ó, aí, né, eles vão fazer, eles vão conseguir vencer, né, esse VN1, não, eles vão descobrir, né, 15 VN1, ele vai contar o seu origem, e isso, né, aí, ó, a gente vai ter aqui, ó, a última edição, né, que vai ser, ó, o Tuto Destino, Ante Origins, que vai, eles vão tentar esse C, né, que aparece o Spectre, então, eles vão tentar esse CN mesmo, né, e o Spectre que aparece, então, bem, isso, só isso, então, aqui, né, a edição acaba aqui, também, isso, galera, deixa o like aqui,